Um dos grandes problemas que o Michel Temer tem pra resolver agora é a reforma da Previdência. Ela está explodindo, tem que reformar. Mas vamos dar um passo pra trás, vamos sair um pouquinho mais e pensar uma coisa. Será que não seria melhor privatizar a Previdência? Simplesmente transferir o controle da Previdência não pra estatal compulsiva, mas pro indivíduo? Você pode falar, não, a gente quer que eles economizem porque o Estado acha que você é burro e não vai economizar lá pra frente. Tá bom. Então pelo menos dá a opção do cara de não investir num fundo estatal, mas sim investir num fundo privado. Só pra vocês terem uma ideia, tá se revelando um rombo aí dos fundos de pensão estatais que são o PREV, PETROS, FUNCEF e o POSTALES. O rombo que já era esperado, o buraco esperado nesses fundos de pensão aí, era de 61 bilhões de reais. Ele pode chegar a 250 bilhões de reais. Ah, mas e o que esses funcionários vão fazer quando eles se aposentarem e não tivessem dinheiro? Não sei. Mas olha a estrutura. Isso pra não falar no INSS que tá explodindo. Mas vamos pensar na estrutura. Peraí. Você é obrigado a economizar dinheiro porque ele é confiscado de você. Ah não, mas o empresário paga. Não, o empresário não paga. Não existe isso. É dinheiro que ou ele tá cobrando a mais no produto, ou ele tá tirando do salário que ele ia pagar pro funcionário. O empresário não vai vender o carro dele pra pagar a aposentadoria do funcionário. Isso não existe. Não é ele que paga. Isso é um mito total. Mas é dinheiro que é confiscado do trabalhador, seja no produto ou no salário dele, pra ser economizado. Mas não é. A gente acha que é isso. Vai pra um cofre e depois você saca. Não é. É pra pagar quem tá no sistema agora. Pode ter uma economia, pode ter um fundo, pode ter alguma coisa. E a estrutura é bem pouco transparente, mas de maneira geral é transferido. Então pera. Então não tem economia. Então como é que vai ser lá na frente? Esses fundos de aposentadoria, PREV, FUNCEF, PETROS, POSTALES, eles tinham fundos. Eles tinham fundos de investimento. Mas pera. Quem que administra esses fundos? O INSS não tem, mas esses fundos tinham. Quem que administra? Ah, políticos apontados. Por isso que você tinha indícios lá dos caras comprarem título da dívida da Venezuela, investir em petroleira na Venezuela, investir na dívida da Argentina, umas coisas assim meio... Oi? Coisas, investimentos com conteúdo, investimentos com conteúdo político, claro que você vê ali, e que deram prejuízo. Mas é claro, o administrador desse fundo, a empresa que administra esse fundo, você pensa, não, pera. Eu tenho um monte de clientes que são obrigados por lei a ser os meus clientes, e que eu só preciso pagar isso aqui lá na frente, não agora. E não importa o quão bem ou mal eu administre isso, ou qual interesse eu coloque, eles vão continuar sendo os meus clientes. Por que você administra isso direito? Por que você faria isso? Se você tem um fundo de pensão no banco, você tem o teu dinheiro economizado lá, que tá sendo administrado e tudo mais, e você olha e fala, ó, não tá dando resultado bom, outros bancos têm outro resultado melhor, eu quero sacar agora... Você sai! Então o banco precisa responder a você, seja lá com a empresa, pode ser um banco, pode ser só uma empresa dedicada a fazer esses fundos de investimento de aposentadoria, eles precisam responder a você como cliente com qualidade, com retorno competitivo, ou com uma segurança maior, embora um retorno melhor. Eles precisam falar com você no que que tá sendo investido, porque de repente sai. Ah não, o Itaú foi pego num golpe, sei lá, eles investiram num negócio, caiu, falhou, sei lá, numa empresa tipo a do Eke Batista. Tinha esses fundos, tava investindo na empresa do Eke Batista. Por quê? Porque a empresa era boa ou porque tinha umas conexões lá dentro? Hum, agora, você ouve lá, ah, o Itaú foi pego em alguma coisa, não sei. Você liga pro seu gerente, ó, eu tinha dinheiro investido nesse troço? Tinha. Bom, então eu não tô gostando, vou tirar, ou quero mudar de banco, ou quero que você se explique, ou vou fazer outra coisa. Agora, você tem esses fundos de aposentadoria, você pode ter o INSS, você pode ter esses fundos de aposentadoria dessas estatais, você pode ter o FGTS, o FGTS cai no mesmo esquema. É o fundo de dinheiro que é confiscado de você, 8% do seu salário vai pra lá, e vai ser administrado por um político como ele quiser, e ele não precisa se explicar pra você, porque dane-se, você vai pagar ele de qualquer jeito. Como é que vai funcionar isso? Não, não, tá bom, você quer reformar isso, tá, tem que reformar, o negócio tá explodindo e tudo mais, mas vamos ser honestos, vamos ter uma medida de respeito pelo trabalhador que tá tendo seu salário confiscado pra sustentar esse fundo que é dirigido pra alguém que ele não elegeu, que ele não sabe nem quem é, pra fazer o que... Vamos ter um pouco de respeito e falar, ó, cara, se você quiser, você pode colocar esse dinheiro num fundo que você escolhe. O ideal seria, ó, você tá aqui todo o seu salário, e você economiza se você quiser, esse seria o ideal, você faz o que você quiser, deu. Mas agora, você fala, não, tá bom, tá bom, vamos pôr meu chapéu estatista um pouquinho. Não, a gente tem que forçar o empregado a economizar dinheiro porque ele é burro e tá, vai. Pelo menos tem algum respeito com o cara e fala, ó, se você quiser economizar nesses bancos, ou nesse fundo, ou no que você quiser, você tem que economizar no mínimo essa porcentagem. Mas você põe onde você quiser. Ou você pode pôr em fundos... Por que que o cara tem que dar esse dinheiro pro governo administrar? Que ideia gigantesca. Não, a gente vai criar um fundo com bilhões de reais do futuro das pessoas, e por isso, na mão de políticos eleitos, isso super não vai dar problema. Ah, não é uma boa ideia. E eu não tô falando de PT. PSTV teria feito a mesma porcaria, teria feito com outras empresas, ou com outros aliados, ou com sei lá o quê, mas teria feito a mesma coisa. Porque, você olha aquele dinheiro e fala, cara, peraí, se eu desviar isso aqui, tá, 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 eu tenho, sei lá, 100, 200 bilhões aqui. Se eu conseguir tirar 0.3% disso aqui, eu pago duas eleições. Puts, vamos mexer isso aqui, gente, vamos lá. O cara vai ter um olhar meio... Não, eu vou investir aqui nos amigos, vou investir aqui nos brothers, não vou investir na empresa concorrente. Não vou investir na empresa que não doou pra minha campanha. Você começa a ter isso. Não, então, ó, o nosso partido, se ganhar, vai administrar esses fundos de aposentadoria. Então, comecem a doar, porque aqui não... Você começa a ter essa manipulação política do futuro das pessoas. De quando elas ficarem velhinhas, de quando elas ficarem doentes, de quando elas precisarem de ajuda. Vai ter? A gente já vê isso com o INSS hoje. Você se aposenta e daí vai caindo o negócio. A gente já vê que é um sistema com vários problemas. E você pode até reformar isso, mas enquanto tá na mão de políticos, enquanto é obrigatório, sabe? Ideias boas não precisam ser obrigatórias. Mas não precisam. Se o seu fundo é tão bom, então vai pra competição. Fala, não, a gente libera pro mercado. Quem quiser competir em fundos de aposentadoria, pode competir com o governo. E dá o governo que entregue resultados, se ele quiser ficar em cima. Aí você me perguntar, Rafael, e se todo mundo abandonar o fundo de previdência do governo e for pros privados? Ótimo, então você não teve que privatizar. Tudo que você teve que fazer é abrir a concorrência e deixar as pessoas escolherem. Ah, elas escolheram o mais eficiente, que dá mais dinheiro e é mais confiável. Nossa, que surpresa. Algumas pessoas podem querer ficar no do governo ainda. Ah, mas daí se o governo não tiver monopólio dos clientes, ele não consegue dar o pagamento pra... Ah, então quer dizer... Porque você pode pensar isso. Não, mas daí o governo, o INSS, precisa ter todos os trabalhadores, senão ele consegue sustentar todo mundo. Ele só consegue sustentar quem tá coberto dentro, quem tá pagando ele e quem não pagou. Bom, é. Aí, se a pessoa agora quiser sair do INSS, bom, vão ter que pagar o cara. Se você tá economizando 20 anos, paga o cara, ele sai e vai pra outro banco. Ah, mas não tem dinheiro. Bom, você prometeu. Isso é o INSS. É uma promessa. Isso é uma... Isso é uma promessa no futuro que você não tem os fundos agora. É um esquema de pirâmide. Você fala, não, vocês vão me dando dinheiro aqui e eu dou pra quem tá entrando aqui e tá tudo legal. Não, mas se a galera sacar, eu quebro. Bom, então eu faço o seguinte, eu aproveito que eu sou Estado e proíbo de sacar. Então eu consigo fazer um esquema de pirâmide gigantesco com o futuro das pessoas e... Tá vendo por que você não pode deixar isso na mão dos caras? Vai ser um pouco incômodo? Vai ter alguns problemas em fazer essa transição? Vai. As pessoas podem não gostar do estatal? Podem não. Sim, isso pode muito bem acontecer. Agora, se fosse tão bom, por que que é obrigatório? Por que que é obrigatório você guardar dinheiro lá no FGTS rendendo 3% mais uma taxa de rendimento que o governo decide qual vai ser quando a inflação no ano é 10, 11%? Porque você tá perdendo dinheiro lá. Você tá pagando pro governo pra perder dinheiro. Pra ele investir na empresa que ele quiser. Ah, para. Privatiza isso. Dá a opção. Tenha esse respeito com o trabalhador dele pelo menos poder cuidar do futuro dele, dele poder colocar isso onde ele quiser. Fora isso, se você não faz isso é o quê? Não, o cara é obrigado a financiar isso. Pô, então ele é um escravo, pô. Isso, fora o fato de ser um escravo, é um puta desrespeito com a pessoa. Vamos ser sinceros com isso e falar, vamos abrir essa concorrência. Isso precisa ser mais discutido. Não basta só você dar uma afinadinha no sistema agora pra daqui 20 anos ter que dar outra e você constantemente tentar ficar salvando essa bolha que são esquemas de pirâmide gigantesco. Vamos, mas, é... Quer dizer, vamos tomar uma decisão séria e dura. Agora, políticos tendem a fazer isso? Não. O que é um grande motivo também porque você não deveria depositar o seu literal futuro nas mãos deles. Por esse vídeo é isso. Dúvidas nos comentários, links, informações e tudo mais. E uma coisa, só procura, assim, desvio FGTS no Google. Eu não preciso nem pôr as fontes. Só vê a primeira página, você já fica... Até a quarta, quinta página, é só tristeza. Enfim, tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri